Entra, quer jantar? Não, não, obrigado. Eu só vim cumprimentar essa senhora pelo aniversário dela. Oh, thank you. Eu não esperava tanta gentileza de sua parte. Por favor. You're welcome. Ah, pelo menos ela vai trazer o seu cafezinho. Onde é que tá? Bem. Vamos levar ela pra dentro, porque daqui que ela volta com a panha outra vez. Já ajuda. Escuta, João Paulo, eu não entendo como é que essa jararaca vai espinafrar um guardo de Benjamim Silva, um gênio. É, favorito da mamãe, né? Pois é, rapaz. Ela é uma cafona da mamãe. Escuta, já deu? Não, ainda não, pai. Então tem que dar rápido, né, pai? Ai, pronto. Por que ela acaba de arrumar isso aí? Dona Grace? Sim. Com licença, pai. Vai, passa. Olha, esse daqui é um presente pra senhora. Ah, que bobagem. Tem por uns 40 não se ganha mais presente. Que que é isso? Descenta. Chupa. Oh, meu Deus, matou a Sérgio pra New York. Ai, ai, querido. Ai, mas é bom demais. É, é um presente meu e da roca. Uma passagem de ida e volta a Nova York. Ai, que bom, meu Deus. Olha, olha, olha o que eles deram pra mim. Tá vendo bem? Uma passagem. Eu vou viajar. Ah, como eu sei que a senhora adora fazer essas viagens. Ai, eu gosto mesmo. Ai, eu nem acredito. Ô, João Paulo, você não acha um tanto ou quanto deselegante você dar uma passagem pra sua sogra? Por que, pai? Afinal de contas, você tá sugerindo que ela se afaste aqui da companhia da filha dela que está grávida. E mais, sugerindo que ela faça o seu habitual contrabandozinho. Eu vou fazer. Não, contrabando não. Vou fazer a viagem. Vou trazer mil coisas maravilhosas de Nova York. Eu vou. Mais tarde. Mais tarde. Vai ficar guardadinha pro momento oportuno. Todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Olha só, olha aqui. Vamos lá, Frosina. Beba mais um pouco, Frosina. Eu não quero mais não, seu nono. Eu já tô vendo tudo rodar. Senta que para de rodar. Vamos lá. Vamos todo mundo fazer um brinde. Vamos fazer um brinde, gente. É bom também não exagerar. Exagerar o quê? Nada de exagero. Vamos lá. Fazer um brinde. Primeiro. Primeiro, ao noivo. Hoje eu tinha mais feliz da minha vida. Um brinde ao noivo. Um brinde. Você também, Gustavo. Tchim, 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 tchim. Agora, um brinde à noiva. A minha querida Marianinha. Vamos lá. Tchim, tchim, tchim. Bebe, Lisa. Gustavo, Anselmo, Anselmo. Olha, todo mundo. Você também, Anselmo. Todo mundo. Mariana. Mariana, abre essa porta, Mariana. Minha filha, eu quero uma explicação. A gente conversa amanhã, papai. Não, tem que ser agora. Mariana, você disse que foi na casa do Nonão Corrêa. E que aceitou o pedido de casamento desse velho nojento. Aceitei. Por quê, Mariana? O que aconteceu com você? Você ficou maluca? Esse velho nojento que pode ser seu avô, Mariana. Francamente, Mariana. Papai, não grita. Mariana, eu preciso de uma explicação sua. Isso não pode ficar assim. Não tem cabimento nenhum. Eu preciso de uma explicação sua. Eu não estou entendendo nada, Mariana. Mariana. O Nonão Corrêa é um débil mental, asqueroso, nojento. Isso é que ele é. Mariana, o que está se passando com você, hein? Que diabo? Deixa ela, Vinícius. Não deixe o... Papai, por favor. Essa gritaria é desagradável. Você não vai casar com ele? Vou, sim. Vinícius. Ela tem que me explicar por quê, né? A Mariana enlouqueceu. Não está batendo bem nos pinos. Vinícius, não fala assim. Pirou de vez. Aqui pirou coisa nenhuma. Eu acho que a Bel tem toda razão. Tem razão, nada. Mariana é tão lúcida ou mais lúcida ainda que qualquer um aqui nesta casa. E é por isso que eu não estou entendendo a atitude dela. Chega, Vinícius, por favor.